Olá amigos do meu canal do YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma divisão, 324 dividido por 23, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixa o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nessa divisão, 324 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 23 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 23 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que nesse caso é o 23. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 23. Porém, você sabe que 0 vezes 23 é 0, porque é nem uma vez 23. 1 vezes 23, é claro, vai dar 23. 2 vezes 23 é só colocar 23 a mais, quanto que dá? 23 mais 23, professor, dá 46, né? Beleza, adicionando mais 23, quanto que tu vai obter? Colocando aqui, mais 23 vai dar 69. Beleza, professor, até aí está fácil. Pois então, vamos continuar. Vamos adicionar mais 23 aqui. Põe mais 3, chega em 72. Põe mais 20, chega em 92. Então, 4 vezes 23 é 92. Colocando mais 23 aqui, quanto que dá? Põe mais 3, chega em 95. Põe mais 20, chega em 115. Então, 5 vezes 23 é 115. E 6 vezes 23? Eu vou fazer de outra maneira. 6 vezes 20 é 120, 6 vezes 3 é 18. 120 com mais 18 dá 138. E 7 vezes 23? 7 vezes 20 é 140, 7 vezes 3 é 21. 140 com mais 21 dá 161. 8 vezes 23? 8 vezes 20 é 160, 8 vezes 3 é 24. 160 mais 24 dá 184. Professor, não estou entendendo nada dessa maneira que você está fazendo. Se for mais fácil para você, a arma é continha e faça normalmente, tá? Mas aqui não é tão difícil não, ó. Eu sei que 9 vezes 2 é 18. Então, 9 vezes 20 é o 18 com o zerinho do lado, é 180. Então, 9 vezes 20 é 180. 9 vezes 3 é 27. 180 mais 20 e 7 dá 207. Muito bem, agora que a gente tem um controle sobre a tabuada de multiplicar do 23, fica fácil para a gente realizar a divisão. Começo olhando para o 3. Como é menor que 23, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se o 32. Com ele já dá para começar. Qual o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 32 sem passar? Uma vez 23 é apenas 23. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 23 é apenas 23. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração completando. 23. Falta quanto para chegar em 32? 23 põe mais 7, chega em 30. 30 põe mais 2, chega em 32. Então, eu coloquei mais 7 e mais 2, que é o mesmo que 9. 32 menos 23 é igual a 9. Até porque 23 mais 9 dá 32. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É o 4. Forma-se, então, o número 94. Aí, a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 94 sem passar? Consultando a tabuada, você percebe que esse número é o 4. 4 vezes 23 é apenas 92. Chega bem pertinho sem passar. 5 vezes 23 já passa. Então, eu escrevo 4 aqui no quociente. 4 vezes 23 dá 92. Eu escrevo bem aqui abaixo do 94. E realizo uma subtração muito fácil. Porque 94 menos 92 dá 2. Até porque 92 mais 2 dá 94. Após uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, O que isso significa? Significa que na divisão de 324 por 23, o quociente inteiro é 14 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir igualmente 324 livros entre 23 escolas, cada escola receberá 14 livros e haverá uma sobra de 2 livros, pois 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 23 escolas. Professor, e se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? Aí você coloca a vírgula no quociente e segue baixando 0. Baixando 0, forma-se 20. Aí eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, uma vez 23 dá 23 que já passa. Então o número procurado é o 0, né? Exatamente. 0 é o próximo algarismo aqui do quociente. 0 vezes 23 dá 0. Eu escrevo 0 bem aqui e faço uma subtração bem fácil. Pois 20 tira 0, ainda fica 20. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como a gente já colocou a vírgula no quociente, a gente segue baixando 0, né? Forma-se então 200. Qual o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 200 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 9 vezes 23 passa, porque dá 207. Então a gente vai ficar com 8, né? 8 é o próximo algarismo do quociente. 8 vezes 23 dá 184. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 200 menos 184, quanto que dá? Dá 16. Até porque 184 põe mais 16 dá 200. Professor, após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como você já colocou a vírgula, você vai baixar o 0, né? Exatamente. Assim a gente fica com 160. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 160 sem passar? Professor, 7 vezes 23 dá 161, cara. É, só que passa. Não pode passar. Então o número procurado é o 6. 6 é o próximo algarismo do quociente. 6 vezes 23 dá 138. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 160 menos 138, quanto que dá? Vou fazer completando. 138 põe mais 2, chega em 140. 140 põe mais 20, chega em 160. Então eu coloquei mais 2 e mais 20. Mais 20 e 2. Eu posso até dizer que 160 menos 138 dá 22. Até porque 138 mais 22 dá 160. Professor, você vai continuar com a divisão? Se a gente quiser, a gente pode continuar com a divisão até identificar o período. Que até o momento não está claro. Mas eu vou parar por aqui e vou me contentar com um resultado aproximado. Eu posso dizer que 324 dividido por 23 é aproximadamente 14,086. Resultado correto até a ordem dos milésimos. 324 dividido por 23. A resposta é aproximadamente 14,086957. Professor, e quando é que eu faria uma divisão como essa? Imagine que 324 kg de carne devem ser divididos em 23 caixas iguais. Em cada caixa você colocaria aproximadamente 14 kg e 86 gramas de carne. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando divisão, eu sugiro que você divida 3615 por 4. Qual que é o quociente inteiro e o resto? Qual que é o quociente exato? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!